Galera, vocês estão acostumados com as cavernas exuberantes do Minecraft, né? Isso daqui é a coisa mais linda. Essa Tata Pack já está funcionando com as Lush Caves dentro do Minecraft. Só que eu quero mostrar pra vocês isso aqui. Olha que parada mais absurda que é isso aqui. Na moral, galera. Oh, na moral. Meu Deus do céu. Tô com vontade de lacrimejar meu olho, velho. De tão bonito que tá isso aqui, velho. E aí, gente? Eu tô tranquilo, beleza? Hoje estamos aqui em um vídeo muito, muito especial. Hoje a gente vai apresentar pra vocês, finalmente, o Minecraft 1.17 e 1.18 completos dentro do jogo. Sim, exatamente. Um cara criou uma Tata Pack onde ele finalmente atualizou tudo que o Minecraft iria atualizar a partir do momento das gerações de mundo, ok, galerinha? Então não tem itens novos, não tem mobs novos. Apenas a geração de mundo dentro do Minecraft dá 1.17 e 1.18 estão dentro do jogo. E esse... Mano, o que os caras com a Tata Pack conseguem fazer dentro do Minecraft é uma coisa absurda que nenhum dos caras programadores dentro do Minecraft, que são uma equipe de mais de 400 pessoas, consegue fazer. Parabéns, criadores de Tata Pack. Na moral, parabéns mesmo, tá, velho? Vocês arrasam. Todo mundo sabe que eu adoro trazer Tata Pack aqui, galera, nesse canal. E não é de menos que essa Tata Pack vai ser uma das melhores da nova versão do Minecraft. Lembrando que eu já estou na nova versão do Minecraft 1.17.1, pré-release 1. É, o Minecraft tem essa mania, tá? O Minecraft tem... O Minecraft atualiza toda hora. Eu acho que, cara, faz muito tempo que o Minecraft não deixa de atualizar. Na verdade, faz pouco tempo, né? Ele parou, deu uma paradinha aí de atualizar. Depois aí ele veio com força total falando assim... Então a gente atualizar as cavernas, hein, kkk, e aí, man. Então, agora eles atualizaram. Mas, enfim, antes de eu começar a mostrar essa Tata Pack aqui pra vocês, galerinha, eu queria pedir pra vocês deixarem aqui no like, tamo junto. Também se inscreve aqui no canal, que eu posto dois vídeos todos os dias. Às 14h15 e às 18h15, ok, galerinha? Dois vídeos maravilhosos pra vocês. Também se inscreve aqui no canal, que eu posto dois vídeos todos os dias. Bom, isso eu já falei. Eu queria falar pra vocês se inscreverem no meu outro canal. O estuque jogando tá aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que vocês vão curtir demais, ok, galerinha? E também me segue lá no Instagram, StuxUnderLineCC7. Vai acontecer uma parada muito legal. Eu tenho certeza que tu vai ficar bem curioso pra saber. Então vai lá me seguir no Instagram, StuxUnderLineCC7. Vai acontecer uma coisa muito louca. Muito louca mesmo. Então me segue lá. Bom, vamos lá pra Data Pack, galerinha. Pausa o vídeo e me segue lá, hein, velho? Vamos começar com a Data Pack. Primeiramente, as árvores de Azaleia estão sim sendo geradas agora naturalmente dentro do jogo. Já com essa Rooted Dirt, que é a terra com raízes. Isso, português e inglês do StuxUnderLineCC7. Tá ok, meu bro. Enfim, galera. E também essa Data Pack junta a Data Pack oficial do Minecraft. Ou seja, todos os aquíferos e novas cavernas já estão dentro do jogo. Mas o que acontece? Esse maluco aqui conseguiu juntar as Lush Caves e outras cavernas. Outras cavernas de biomas, velho. Ai, que gostoso, velho. Bom, todo mundo sabe que embaixo de uma Azaleia Tree tem... Opa, e aí? Tudo bom, meu seri cascudo? Enfim, temos aqui as novas cavernas do Minecraft já com as Lush Caves. Pra quem não sabe o que é Lush Caves, são as cavernas exuberantes do Minecraft. Então, tá caindo aqui todo mundo, hein, velho? Ah, voltei pro... Caraca, hein, velho? Meu Deus do céu. Enfim, galera, temos aqui as Lush Caves dentro do Minecraft. Uh! Que legal isso. Nossa! Mano. Na moral, Minecraft, se vocês fizerem isso aqui... Cara, olha isso aqui. Ô, Minecraft, se vocês fizerem isso aqui... Ô, Minecraft, Minecraftzinho. Na moralzinha, na moralzinha. Na moralzinha, que coisa incrível. Tive até que tirar uma printzinha, velho. Calma a boca celular que eu não tô falando contigo, não, hein, meu brother. Enfim. Cara, que da hora, velho. Que da hora essas Lush Caves, galera. Que da hora essas Lush Caves, mano. Bom, vamos continuar olhando elas, galerinha. Porque esse é o intuito do vídeo. Olha só o que que acontece. Toda geração de mundo finalmente tem as Lush Caves. E as Lush Caves não estão em todas as cavernas. Ou estão em todas as cavernas. Se estiver em todas as cavernas, acho que fica meio palha, hein. Vamos ser sinceros, que se as Lush Caves estiverem em todas as cavernas, vai ficar meio ruim. Pelo menos eu... Nossa, esquece o que eu falei, mano. Não, peraí. Deixa eu ver essa ravina aqui. Nossa. Mano. Mano. Isso daqui parece um mod, velho. Que louco. Olha isso aqui, cara. Isso daqui é da Tata Pack, tá, mano? Isso daqui é da Tata Pack, velho. Olha que legal, cara. Mano. Nossa, velho. Ai, eu quero... Eu quero muito jogar nessa nova atualização do Minecraft. Olha isso, cara. Mano. Ai, gente, eu tô pausando aqui o vídeo porque eu tô com uma coceira muito ruim no nariz, tá, gente? Rinite. Enfim, olha... Oh, 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 oh. O que que é aquilo? Nossa. Não. Galera, vocês estão acostumados com as cavernas exuberantes do Minecraft, né? Isso daqui é a coisa mais linda. Essa Tata Pack já está funcionando com as Lush Caves dentro do Minecraft. Só que eu quero mostrar pra vocês isso aqui. Olha que parada mais absurda que é essa aqui. Na moral, galera. Oh, na moral. Meu Deus do céu. Eu tô com vontade de lacrimejar meu olho, velho, de tão bonito que tá isso aqui, velho. Galera, claro que isso daqui não vai estar dentro do Minecraft. Esses Prismarine Blocks não vão estar na nova atualização do Minecraft. Mas eu achei louco demais e deveria ter. Oxi. Mas deveria muito ter. Na moral, na moral, deveria muito ter isso aqui, cara. Que que é isso? Ficou muito legal, velho. Ficou muito massa, cara. Ficou muito bom. Tá, essa parte aqui não. Vamos ser sinceros, né, velho? Vamos ser sinceros. Aquela parte ali não ficou legal não, tá, velho? Enfim, eu sei que em alguns biomas tem novas cavernas. Então o que que eu vou fazer? Barroquete. Barroquete. Biome. E a gente vai para o Snow. Vamos para Snow Mountains. Tundra. Vamos lá. Vamos para a Snow Tundra e vamos... Trava mais. Trava. Trava. Pode travar. Trava. Boa tudo, hein, velho? Enfim. Atualizou. As cavernas dos biomas atualizadas, velho. Meu pai Cristo. Que que é isso aqui? Bro. Bro. Isso aqui ficou muito legal, velho. Isso aqui ficou muito legal. Na moral, meu brother. Na moral, isso aqui é muito legal, velho. Nossa, mas isso aqui é muito louco, velho. Na moral, uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, cara. Uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Juro pra vocês, cara. Juro pra vocês uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, velho. De data pack assim, sem dúvida. Muito, muito louco, mano. Muito louco. Bom, vamos fazer o seguinte. Barroquete. Deserto. Vamos para o deserto pra ver o que que tem lá também, galerinha. Porque provavelmente ele vai mudar também o bioma das cavernas do deserto, tá, galerinha? Ó, desculpa eu estar falando meio estranho, gente. É porque eu tô gripado, eu acho. Vai, tô gripando. Olha só isso aqui, cara. Isso aqui é tipo um geodo com vários ferros, mano. Muito interessante. Mas, ai, ai, gente. Tive que pausar agora o vídeo porque eu quase chorei agora de tanta rinite que me atacou. Enfim, gente, vamos ver aqui no deserto pra ver se eles deram uma atualizada. Mas, pelo que eu tô vendo, o deserto não foi tão... Ah, o deserto eles colocaram dripstone caves, velho. Cara, isso daqui tá legal, mas ao mesmo tempo tá estranho. É, agora eles aumentaram muito isso daqui, desse negócio de prisma marina, então eu não gostei, não. Mas o de dripstone caves, achei que ficou... Mano, 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 que louco que ficou isso, velho. Que louco! Mano, isso daqui ficou muito legal, velho. Caraca, velho, olha isso daqui, que gostoso. Mano, isso daqui foi uma geração muito sem querer, mano. Mas isso daqui ficou muito legal. Muito legal. Que isso, cara? Nossa. Nossa, tô louco pra que isso daqui veio pro Minecraft. O que vocês acharam, galera? Comenta aí nos comentários. Na moral, vale muito a pena isso daqui. As novas cavarinas do Minecraft tá muito incrível. Eu sei que isso daqui é uma datapack que modifica ela por completo, né, galerinha? Ou provavelmente as coisas que tem aqui não vão estar definitivamente dentro do Minecraft. Porque é uma datapack criada por um cara aí. Mas, linda, linda, perfeito. O que vocês acharam? Comenta aqui nos comentários. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Muitíssimo obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.